Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O ao vivo de hoje é a decoração com esses CDs aqui. A gente vai fazer uma decoração bem legal com CD e com tecido. Já separei aqui, olha, tecidos aqui todos nesses aqui, olha, nos tons de azul. São tecidos que eu tinha retalhos aqui e é com eles que a gente vai trabalhar hoje, hein? Então quem for chegando já vai me falando oi, vou só tentar achar vocês aqui rapidinho pra gente conseguir eu ler os comentários de vocês, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Aproveita, já vai me dizendo aí de onde vocês estão assistindo. Oi, Margarete, tudo bem com você? Vilma, bom dia. Deixa eu só achar vocês aqui e a gente já começa. Então, como eu disse, ó, a gente vai usar CDs. Vou baixar só um pouquinho mais aqui a câmera pra vocês verem melhor. Oi, Ruth, me digam aí se a imagem tá bom, se o som tá legal, se vocês estão vendo direitinho e vamos lá. Pra essa ideia eu vou precisar, olha, de quatro CDs. Vou precisar de tecido com quatro estampas diferentes, mas todas puxadas pra mesma tonalidade. ó, tô usando tudo no tom de azul. De novo eu tô usando... Bom dia, Divânia, tudo bem com você? Oi, Elisabeth, bom dia. Tô usando retalhos que eu tinha aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Olha, vou usar um pedacinho de feltro também, já mostro pra vocês pra que que eu vou usar. Então, vou... Três aqui eu já até revesti e eu vou mostrar como é que eu fiz. Vou pegar aqui, olha, um pedacinho do meu tecido. Eu coloco o meu CD aqui, ó. Vou pegar um CD. Vou pegar essa caneta aqui, que é mais escura, só pra ficar mais claro pra vocês, pra vocês verem melhor, tá certo? Maria Rocha, bom dia! Tudo bem? Ó, vou deixar mais ou menos um centímetro aqui. Ou um pouquinho mais, só em volta aqui, ó. Uma margem, tá? Só pra gente saber quanto que a gente tem que recortar. Então, tá aqui, ó. Deu pra vocês verem? Ó, acho que sim, hein? É, bom dia, né, Margarete? E aí, já deixa aí, gente, o seu like. Se você acha que essa aula vai ser boa pra você, já deixa o seu like, assim você vai me ajudar, tá bom? E aí, é só recortar, gente. Pra recortar, pega uma tesoura aí e recorta. Ai, gente, eu só vou fazer uma coisa aqui, peraí. Só um minutinho, crianças. Não tava gravando, hein? Pronto. Agora foi. Ó, é tanto celular aqui que eu vou poder gravar tudo, pra não perder nenhum detalhe. Silbene, bom dia. Leia, bom dia. Oi, Andresa. Tudo bem? Bom dia com você, pra você... Ó, cortei. É a Andressa da Cirlei do Paulo, é isso? Acho que é, né? Vou pegar cola, cola branca. Dá pra fazer com cola quente, gente? Dá, tranquilo, tá? Mas a gente vai fazer aqui com cola... É, cola branca. Dá pra fazer com cola quente também, se vocês preferirem. Ó, passei a cola. E aí é só esticar bem, com a ajuda de um pincel, ou poderia ser rolinho de pintura, também dá certo, tá? Rolinho de espuma. Ou esponjinha de lava-louça, aí você vai distribuir. Ó. Deixa eu só limpar aqui. Pega aquele pedacinho, olha, de CD, de tecido, e vou colocar aqui. Guararema? Bem-vinda, Leia. A Leia tá sempre por aqui, né? Ó, vou colocar bem aqui no meio. Oi, Sônia, como vai? Coloquei. Você pode esticar aqui, olha, com a sua mão, que dá certo também. Mas se você fala assim, ai, é difícil, né, esticar aqui com a minha mão, fica com umas bolhas. Aí você vai com uma espátula, como essa daqui, ou um cartão velho de banco, que vocês não usam. Ó, aí ela fica bem certinho. Oi, Lorena. Bem-vinda. Silbene, eu te falei, bom dia, nem sei. Ó, deixa eu fazer assim, pra ficar melhor. Pego a tesoura, e vou dando alguns picotes aqui. Aí, o que que a gente pode fazer? Aqui também dá pra fazer, pra virar aqui, com a cola branca. Ou, se você tiver um pouquinho mais depressa, você pode ir com a cola quente. Ó, que ela cola um pouquinho mais fácil, que é a cola branca, aqui na parte de trás. Então, você vai colocando um pouquinho, ó, e vai virando aqui. Oi, Emília. Oi, Ivone. Bom dia. Gente, a Ivone me ensinou uma bonequinha tão linda pra fazer com CD. Eu vou tentar fazer, aí se eu conseguir, eu vou ensinar a vocês. Vale a pena, viu? Obrigada, viu, Ivone? Bom dia, Marli. Tudo bem com você? Ó. Vocês vão pegar aqueles CDs velhos que vocês não usam mais. Ó, tá aqui. Então, eu fiz, ó, todos nessa tonalidade aqui, de azul, ó. Já estão os quatro aqui. A pessoa adiantou hoje, né, gente? Tá vendo que legal? Marli, bom dia. Marice, Catarina, Lúcia. Que bom ter vocês aqui comigo, viu? Vamos convidar os amigos aí, pra nossa aula ser bem animada. Bom, fiz isso. E eu preciso colocar um acabamento aqui na parte de trás. Vocês podem usar o próprio tecido, mas eu quis usar, gente, feltro. Então, como é que eu faço? Vou só pegar um outro CD que eu tenho aqui. Deixa eu ver onde que tá o outro CD. Gente, tava cheio de CD aqui, não tava? Que eu tava mostrando pra vocês. Achei. Ó. Eu vou pegar esse CD, vou dobrar aqui o meu tecido. Tá cheio de... Pegou um monte de pelo isso aqui. Mas acho que vai dar certo. Ó. Vou dobrar aqui. Vou colocar o CD bem aqui em cima. E também vou riscar. Deixa eu ver. Quem tem CD velho em casa e não sabe o que fazer com eles, aqui na página tem muita ideia pra vocês, viu? Ficou legal, né, Margarete? Oi, Cirlei. Bom dia. Muito obrigada. A Aurora. Eu só coloquei assim ali dobrado, só pra gente ganhar tempo. Porque aí eu já recorto dois de uma vez, tá? Isso aqui é só pra ficar de acabamento... Olha como o feltro pega pelo, gente. Na parte de trás. Mas vocês podem também revestir outro CD pra colocar como acabamento, ó. E aí já tem dois aqui, que depois a gente vai usar aqui na parte de trás do CD. Então, já vou deixar separado. Não sei onde eu coloquei os outros. Mas tinha mais dois aqui. Achei. Tá aqui, ó. Já estão aqui os quatro. Pronto. E aí, eu queria fazer, gente, letras pra colocar aqui, sabe? Sim. Quero escrever a palavra home. Mas eu não tinha molde. Aí, o que eu achei aqui em casa? Esse estente aqui, que é lá das benditas criações, ó. E aqui tá escrito home. Tá ao contrário pra vocês? Agora eu vou colocar certinho, ó. Acho que aqui, assim, ficou certinho. Não ficou? Bom dia, Vera e Vani. Bom dia, Dora. Tudo bem com você? Ó. Mas aqui faltava letra O. E eu também não queria cheia dessas coisas. Eu queria uma coisa mais clássica. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Vocês podem também, gente, imprimir letras e depois usar de molde, né? Mas eu não tinha como fazer isso. Então, eu fui procurar aqui e achei. Aí, o que que eu peguei? Olha, eu peguei o estêncil, coloquei em cima de uma folha de sulfite, dobrei e risquei, ó. Assim. Só vou mostrar uma, como eu fiz, tá? Olha o H. Aí, eu fui e coloquei aqui no meio e ficou a letra H. Acho que vocês estão vendo. Deixa eu só colocar aqui no preto pra ficar mais fácil pra vocês. Assim. E eu queria recortar na juta. Então, o que que eu fiz? Olha, eu coloquei o preto justamente pra eu ver. Aí, eu coloquei aqui embaixo, olha, porque aí ele fica transparente. Eu risquei com a própria caneta preta e recortei. Bom dia, Silvia, Carla. Como vai, Carla? Jane também tá por aí. Que bom ter vocês aqui comigo, viu? Pra todo mundo ou só pra você, Leia? Que tá travando aí. Ó. Aqui já tem a palavra home certinho. E o O eu fiz a mão livre, gente. Porque não tinha, né? Então, ó. Tá aqui a letra O, a letra M. Não fica perfeito. Mas fica legal, ó. A letra E e a letra H. Então, o que que a gente vai fazer? Vai colar no nosso CD. Ó. Aí, a gente vai adaptando com o material que a gente tem. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Olha, só vou separar como eu quero. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu só ver aqui como eu vou colar isso aqui. Ó. Vai ser mais ou menos assim. Acho que nessa posição aqui. Então, eu vou colocar o H nesse. O O nesse. O E nesse aqui. E o M nesse aqui. Oi, Eduarda. Oi, Neide. Bom dia. Então, vamos ver se vai dar certo, hein, gente. Vou pegar, olha, um por um aqui. Vou colando. Vou colocar bem aqui no meio. Vou usar cola quente. Pra colar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se não, a gente vê o que faz depois. Mas acho que deu, ó. Ó, o H. E a gente vai adaptando com o material que a gente tem, hein. Pode colar também com cola branca. Eu só tô usando a cola quente porque é mais rápido, tá? Depois eu vou colocar a cola branca só nas laterais aqui, pra não desfiar. Oi, Jéssica. Aqui eu vou fazer o M. Faço o formato aqui da letra com a cola quente. Eita, dando certo. Vamos ver se é aqui que ele já tá quase desfiando, né? Porque a juta, gente, ela desfia muito fácil. Deixa eu só ver onde eu vou colocar. Vamos ver se coloquei sete. Se não, a gente arruma. Acho que agora aqui foi. Ó, assim vai ficar melhor pra vocês verem. Ó lá. Certo? Gente, vai ser super rápido isso aqui, viu? Vou pegar agora um pouquinho de cola branca. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse pincel e vou passar a cola branca bem aqui nas laterais, pra gente não correr o risco disso aqui começar a desfiar. Pode ser termolina também, se vocês preferirem, tá? Mas dá certo. Com a cola branca. Aí a gente não corre o risco disso desfiar. Acho que vai ficar bom, né? Vamos ver, hein, gente? Digam aí pra mim. Se vocês acham que até agora valeu a pena, já deixa seu like, já compartilha, já convida um amigo. Assim como eu digo, vocês ajudam alguém e me ajudam também. Né? Ajuda vocês, ajuda os amigos. Fiz isso. Vou secar isso aqui só um pouquinho, tá? Não, pode ser, Clarice. Pode ser EVA, que eu fiz usar juta. Você pode fazer de tecido, você pode fazer de EVA, você pode até fazer de feltro, se você quiser. Aí vocês vão usar o material que vocês têm. Isso é o legal do artesanato, né? A gente usa o material que a gente tem. Vou passar cola pra secar a cola branca. Olha, fiz isso. E agora, aqui na parte de trás, deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou precisar colar um no outro aqui, ó. A princípio, a gente cola assim. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu virar assim, pra ficar mais fácil, né? E vira... Tá certo, gente? Aqui? Tá dando pra vocês verem? Então, ó, vou passar um pouquinho aqui de cola quente. Ah, não posso passar cola quente ainda, né, gente? Esqueci, eu tenho que colocar o acabamento aqui atrás. Peraí, gente, que a gente já coloca. Então, peraí. Deixa eu levantar, deixa eu pôr isso aqui pra cá. Ó, vou passar cola quente aqui. Como é que eu vou grudar um no outro, né? Sem colocar o acabamento. Aí não rola, né, meninas? Ó. Deixa eu só tirar o excesso aqui. Aí a parte de trás fica com esse acabamento. Então, não pode aparecer aqui, né, na lateral. Tem que ser mais fininho. Vou cortar o outro antes de colar aqui. Pode ser até com o próprio tecido, tá? Que a gente usou, também dá certo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí. Tá muito grande ainda. Bom dia, Mari. Tudo bem com você? Vou cortar mais um pedacinho aqui. aqui. E aí, aqui. E aí, E aí, Então, vocês podem usar em vez de feltro, como eu estou usando, pode usar tecido, pode usar um outro CD, também decorado, e pode usar também EVA, como a amiga aqui sugeriu. E aqui também. Coloca aqui, e tá aqui, prontinho. Agora a gente pode começar a colar. Oi Mari, tudo bem? Bem-vinda, a Jéssica também tá aí. Você quer falar comigo? Aqui na página, Jéssica, tem a mensagem que você pode me passar, mas na minha página também já tem meu número lá, tá? Na página aqui do Face. Ó. Tirar um pedacinho, pronto. Agora a gente vai colocar. Vamos arrumar direitinho. Assim. Ó, agora eu vou colocar aqui. Cola. Primeiro a gente vai colocar com cola quente, tá? Ó, segurando. Vou colocar aqui também um pedacinho de cola quente. e aqui, esse aqui. E aqui, ó. Vou colocar um pouco aqui. E a gente coloca o E aqui. Obrigada, Isabel. Oi, Lúcia. Obrigada. Bem-vinda. Ó, então, por enquanto, ele tá mais ou menos assim, ó. Deixa eu segurar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, assim. Mas a gente vai dar um reforço aqui na parte de trás. Eu sempre uso esses palitinhos aqui, gente, ó. Palito de sorvete mesmo. A gente pode colocar aqui só pra ele ficar bem mais seguro, tá? Então, ó, vou colocar um pouco de cola aqui. Vou colocar aqui e vou segurar um pouquinho. É legal, não é, Maria Artes, trabalhar com CD? Eu também gosto. Vou colocar aqui e vou segurar um pouco de cola quente. E esse aqui também. Coloca e segura pra ficar bem preso, né? Agora ele já ficou mais firme. Vou usar uns matinhos que eu tenho aqui. E... Pra colocar aqui, nessa parte aqui, olha, de cima. Deixa eu só recortar isso aqui, gente. Peraí. Deixa eu só recortar isso aqui, gente. Peraí. Ó. Bem aqui. E vamos lá. Bom dia, Cristina. Um. Um. Vou colocar assim. Um. Um. E a gente vai arrumando aqui. Vou colocar essa florzinha aqui e essa aqui. Olha, por enquanto. E aí eu vou pegar umas florzinhas que eu tenho aqui, aquelas pequenininhas de papel, sabe? Olha, que eu tenho. Vou botar. Eu vou colocar aqui nas letras, em alguns lugares. Bom dia, Marlizinha. Tudo bem? Bem-vinda. Olha, essas flores de papel aqui, gente, eu já comprei faz muito tempo, viu? Lá na região da 25. Ó, eu dobro aqui. Vou colocar bem aqui em cima. Olha aí. Que fofinho, gente. E aí tem que fazer uma alça, né? Ó. Vou pegar aqui um pedaço desse cordão aqui, que é um cordão de algodão. Que eu tenho aqui, ó. Dá pra gente fazer uma alça. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de cola quente aqui. Depois eu posso até reforçar, né? Com um palitinho desse. Dá até pra pintar depois esse palito, gente. Se vocês quiserem, né? Vou colocá-los debaixo do... Assim. Vou colar bem aqui. E aí. Dá pra segurar, porque tá leve, viu, gente? Vamos ver aqui se secou bem. Olha. E aí a gente pendura na parede. Dá pra pendurar assim, ó. Tá dando pra vocês verem? Ó. E aí, como eu disse, né? Eu usei aqui as letrinhas de juta. Mas vocês podem usar de EVA, de tecido, do que vocês quiserem. É só pegar uns modelos aí. Alguns lugares vocês já compram elas prontas, né? E tá aqui, olha, gente. Digam aí pra mim o que é que vocês acharam. Obrigada, Rosa. Gostou, Eduarda? Né? As letras não estão das melhores, porque eu não tinha molde, né? E eu não consegui imprimir. Mas eu acho que elas ficaram legais, ó. Dá uma olhada. Fofinho, né, gente? Super simples de fazer. Ó. E tá aqui. Eu vou ver se eu entro aqui também, pelo Instagram, pra gente fazer live com o MDF, tá? Eu só tô fazendo com as reciclagens, mas dá pra gente fazer com o MDF depois. Tá bom? Então, se vocês gostaram, se vocês acharam que valeu a pena, né, assistir, nem seja só um pouquinho aí, deixa o like pra mim, né? Me ajuda aí. Tá certo? Oi, Wanda. Olha a Wanda aí. Oi. Obrigada. Alguém falou que foi uma ótima sugestão? Deixa eu ver quem que foi. A Maria Artes. Obrigada, Maria Artes. Conheci a Wanda no sábado. Eu fui no workshop da Regine Bopré, lá no ateliê da Mônica Braganti. Foi maravilhoso. Aí a gente se conheceu. Né, Wanda? Eu acho que é você, né? Tá tão pequenininho, mas eu acho que é você. Gostou, Ivani? Pode ser ter bolina leitosa pra não desfiar ou cola branca. Um das duas dá certo. Não vai desfiar. Tá bom, gente? Gente, então tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu disse, deixa aí seu like. E logo eu volto com mais dicas e mais ideias pra vocês. Hoje eu vou estar no grupo Artesãos em Ação. Fazendo uma peça, um grupo que foi formado em prol da Cristina Vargas, que é uma artesã que mora lá no sul e que perdeu tudo. Então a gente tá fazendo várias aulas. E hoje é meu dia de estar nesse grupo pelo Facebook mesmo. Às 5 horas da tarde eu vou estar fazendo uma peça com todo carinho do meu coração. Tá bom? Então se vocês não estiverem nesse grupo ainda, ainda dá tempo de entrar. Tem gente muito boa lá dando aula, né? Os professores são ótimos. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? É só me mandar mensagem aí que eu explico direitinho como vocês fazem pra entrar. Tá bom? Obrigada, Socorro. Obrigada, Isabel. Obrigada, Marilene. Beijos. Ah, obrigada, Wanda. Também gostei muito de conhecer você. Eu te falei, né? Beijocas. Crianças, fiquem com Deus. Oi, Bernadette. Chegou no final, meu amor. Fiquem com Deus e até mais tarde. Pra quem estiver lá nesse grupo, né? Vamos abrir o nosso coração pra gente poder ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Tá bom? Beijos, crianças. Foi essa daqui, ó, Bernadette. Ó, um home bem legal pra vocês. Tchauzinho, crianças. Eu acho que eu ainda não fiz, ô, Maria. Mas eu vou pensar em alguma coisa, viu? Maria Souza, me manda mensagem aqui na minha página. Você tem a opção de me mandar mensagem. E eu explico direitinho pra você. Tá bom? Oi, Nilza. Tchau, gente. Beijos. Fiquem com Deus.